E galera, beleza? De nada com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui, molecadas. E o negócio é o seguinte, tô aqui na interface do meu Playstation 3. Falto aí um mês e 15 dias para o fechamento dos servidores do GTA no Playstation 3 e no Xbox 360. Eu vou fazer mais um vídeo, que vai ser o último praticamente, talvez um dia antes de fechar os servidores, beleza? Então, vai ser o último vídeo de Playstation 3 do GTA. E aí vocês podem acompanhar os mods aí no canal, beleza? Então, vamos entrar aqui no GTA, certo? E vamos ver, galera, como se encontra. Bom, o jogo tá entrando aqui, galera. Eu não sei se deu algum shabu aí, mano. Eu tava com a parada gravando aqui. E de repente, ficou escuro. E talvez eu tenha voltado com a webcam um pouquinho maior. Mas, galera, não se esquece. Aí na descrição tem o meu Instagram, beleza? Segue lá se você ainda não me segue. Eu tento conversar com vocês lá. Não dá pra responder todo mundo. Mas, eu sempre posto coisas lá que não saem no canal. Então, vamos esperar. Já vou colocar aqui, ó, no online, mano. Já vou entrar diretão online. Tô aqui com o controle do Playstation 5. Porque, mano, dá pra jogar. Infelizmente, não dá pra você entrar no menuzinho. Você tem que ter o controle do Playstation 3. Mas, os meus dois controles do Playstation 3 estão bichados. Então, tem que jogar o controle do Playstation 5. E... É... Bem melhor. Bem melhor mesmo. Bom, como o GTA 5 no Playstation 3 tá indo embora. Tá chegando aí o GTA Trilogy. Que vai ter vídeo aqui no canal, beleza? Acho que ele lança o dia 11. Então, fica ligado no canal que eu vou trazer vídeos pra vocês. Certo? Então, vamos esperar entrar aqui pra ver... A galera... Se tá jogando ainda. Ou se já desanimou. Já vai fechar. Vou jogar mais. Esquece. E tal. Vou pra outro jogo. Porque quando a galera tem um Playstation 3. É quase obrigação ter o GTA. Certo? É muito difícil alguém dizer que não gosta. Porque o jogo é simplesmente incrível. Por mais que... Já tenha passado o tempo. Beleza? Então... Vamos esperar aqui. Aqui. Facebook. Aqui. Muito bem, galera. Estamos aqui no online. Cara, eu não sei se o meu microfone tá estourando. Se tiver, meu... Me desculpa. É... Bem na parte onde eu parei. Cara, eu não consigo jogar GTA no controle. Você acredita, velho? Você acredita nisso? Eu esqueço, mano. É tão... Jogando tanto no PC. Eu não uso controle no PC, galera. Até pra pilotar avião. Não uso. Nossa, tá caindo muito frame, mano. Tá estranho o jogo. Vamos ver os players. Veja aí. Cheinho, mano. Toda vez que eu entro, tá cheio, galera. Toda vez que eu entro... Vê se tá saindo o som do jogo. Pera aí. Bom, agora sim. Eu não gosto de jogar muito escuro. Mas vocês viram aí, galera, que tá... Cheinho, mano. Os caras não param de jogar, velho. É inacreditável... É inacreditável que a Rockstar tenha decidido fechar aí os servidores do GTA V na antiga geração. Na antiga não, né? Na PS4, Xbox, né, mano? Agora eu não sei se tem alguma coisa a ver com a... Com o lançamento do... Eu tô olhando de lado assim que a TV tá lá. Eu não sei se tem a ver com o lançamento desse novo GTA. Mas esse GTA não vai vir pra antiga geração, mano. Realmente... É inacreditável. É porque não... Eu posso ser sério com vocês? Posso ser sincero? É porque GTA no PlayStation 3 não dá mais lucro, cara. Pra Rockstar. Entendeu? É... Não dá mais lucro. Deve dar despesa por conta dos servidores e tal. Deve tá cheio de hack porque a Rockstar não deve mais atualizar o jogo. Eu lembro que na época dos Glitz. É... Era atualização, cara. Sempre, mano. Hot Flix, Hot Flix pra consertar os Glitz. Hoje, mano, não tem mais isso, velho. Hoje os mo... Os hacks, eles estão... É... Ó, tem um cara aqui, ó. Ele vai querer me dar tiro. Opa, sobe aí, sobe aí, parceiro. Sobe aí. Não, não mata não, pô. Qual é, velho? Tô querendo ajudar o maluco aqui. Pera aí, deixa eu abaixar aqui o som do jogo que ficou meio alto. Mas o GTA no Playstation 3, no Xbox, é terra de ninguém mais, cara. Então, provavelmente, os hackers... É... Invadiram, né? Invadiram o jogo. Hoje não tem mais um controle. E aí tem um lance também do... É um cara ali? É um cara? Nossa... Não tô vendo nada, o cara tá escuro. Morre, velho. Deu um tiro nele. A mira não trava aqui, mano? Se eu não me engano, a mira travava. Nossa, eu tô muito lento nesse jogo, velho. Olha o cara aqui. O que é isso? Para de rolar. O cara tá rolando infinito. É hack, é hack. Olha isso. É hack, mano. É hack, é hack. Alô, ó, ó, ó. Ó, ó. Que que é isso, irmão? Porra. Ah, velho. Pera aí, pera aí, galera. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o bato, mano. Olha lá. É hack, é hack, é hack. É, o jogo tá assim, mano. Dá um dinheiro aí, pelo menos. Saiu, saiu. Olha lá, o cara não... O cara não falece, velho. Ô, ô, ô. Toma. É hack, velho. Já encontramos o hack. Caraca. Aí. Me explodiu, mano. Tá vendo aí como é que tá o GTAzinho, o Playstation? O Playstation 3? Forradinho de hack, mano. Cadê? Os hacks colocam uns negócios na cabeça e tal. É hack, mas lá, matou mais um. Vou tentar correr dele. Nossa, mas o jogo tá bonito, só que tá meio escuro. Tá ficando de manhã, né? Eu não sei se é porque a placa, ó. Tá bem escuro, tô olhando aqui no... Gravando. Tem que dar uma melhorada ali no gama. Mas, ó. É cheinho, mano. Cheinho os servidores, ó. Mas é aquilo que eu falei pra vocês, galera. Caiu um. Não sei. Eu devo ter ficado bravo aí com o hack. Mas é isso que eu falei pra vocês. Não dá mais lucro, cara. Não tem mais atualização. A Rockstar, normalmente a galera que compra o jogo não deve comprar mídia usada, né? Não deve comprar mais na loja da Playstation. Naquela fatura ali, a grana. Não dá mais lucro, cara. Pra que manter, né? Na visão dos caras, né? Mas a minha visão, eu acho que deveria manter. A quadrada que pula. Deveria manter aí por mais um tempo, né, velho? Mais uns cinco anos. Porque o Mad Max, cara. O Mad Max, não. Como é que é o nome do jogo lá? O Max. Nossa, mas tá alagado demais, velho. O Max. Max aí eles vão fechar também. Mas, pô. É um jogo antigaço, velho. Mais antigo que o GTA aí, hein? Tinha servidor há um tempão. Vai fechar também. Não sei se o Red Dead vai fechar. O Red Dead 1. E... Parece que o... O GTA 4 também não vai fechar. O GTA 4 não vai fechar. Então, tipo, o Wayne não explicava, né? Não fechar o GTA 4 e fechar o GTA... Tô falando, velho. Que eu não... É triângulo, né? Que entra no carro. Mano, aquele cara era hacker. Ficou rolando na minha frente. Olha lá. Fiquei atirando nele. Ficou me... Né? Nossa. Por que esse carro tá assim, velho? Por que que esse carro tá assim? Olha isso. Tava parado ali, ó. Por que que esse carro tá assim, mano? Mas não sei, mano. Tá, tipo... Tá estranho ali na TV, cara. Tá muito lagado, velho. Olha isso. Olha isso. Lagado não. Deve tá com, sei lá, uns 15 de frame, mano. 20. Vou meter o carro em cima daquele maluco ali. Tá de moto, ó. Vamos lá. Vamos jogar o carro em cima dele. Olha lá, galera. A galera. A galera aqui, ó. Ó. Vamos chegar chegando. Não sei jogar mais. Dá uns tiros no maluco. Eita! Que que foi isso? Ah, é o hack. Olha lá. Não morre, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu vou atirar ele da moto, galera. Pera aí. Ah, o cara atirou e me explodiu, velho. Tá, é hack, mano. É hack. Você que joga no Playstation 3 tem muito hack? Comenta aí, tá? E... Como eu falei, terra de ninguém mais, mano. Terra de ninguém. Ai, ai. Eu fui pra cima do hack, mano. Ou o cara fez algum glitch aí de God Mod, eu não sei. Mas tá com cara de ser hack mesmo, ó. Mas aí, ó. Tá cheinho o servidor. Tem quantas? 15 ou 16. Eu não tô enxergando muito bem. Deixa eu olhar aqui. Não, também não dá pra ver. 15 ou 16. Aí, ó. Forradaço, meu irmão. Servidor cheio, cheio, cheio. Bom, era pra... O que aconteceu? Eu fui chamado pra algum serviço? Não. Recebi aí um hackzinho. Brabo. Servidores cheios. Acho que é o controle que tá loucão. Ou o cara que tá me dando negócio aqui. Aí, tem um pessoal saindo. Quando tem hack assim, o cara fica zoando. Olha lá. Tem um cara que pegou o jogo agora. Level 1. Outro level 5. Pegou o jogo agora. Tá testando. É... E tem os outros levels que são bem altos, né? Nossa, agora essa imagem tá bonita, hein, mano. Olha isso. Vamos lá. Vamos colocar esse aqui que vai servir pro... Pra thumbnail do vídeo. Deixa eu dar até um... Um pique aqui na foto. Então tá aí. Bom, galera. É isso. Tem um cara voando muito rápido ali, velho. Tem um cara voando. Olha lá. Tá vendo o avião dele ali, ó. No mapa? Tá rapidaço, velho. Tenta dar uns pipocos nesses caras. Eita. Ele tá com caça. Olha isso. Olha lá, olha lá. Vou derrubar. Peraí, 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 peraí. Aqui, aqui. Esse aqui é até ligado, né? Vamos tentar derrubar, galera. Nossa, mano. O cara... Que isso? Olha lá, olha lá. Olha isso. Caraca, mano. Só os hacks, maluco. Qual é a polícia? Eu tô tentando combater o crime aqui. Olha lá, mano. O cara, ó, ó, ó. O bagulho não pega, não pega. Nossa, é isso, galera. Cheio de hack. Servidor abandonado. Rockstar preferiu fechar. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Vou fazer o vídeo... É... No dia 14. E é isso. Me segue no Instagram. Compartilha o vídeo. Comenta. E curte. Tamo junto. Valeu. Fui. Tchau.